E aí, Enenzeiro, tudo bem? Eu sou Mariano Júnior, de História. Vamos fazer aqui uma questão de História Geral, do Enem. Diz assim, texto 1, A centralização econômica, o protecionismo e a expansão ultramarina engrandeceram o Estado, embora beneficiassem a burguesia incipiente. O texto é do P.R. Anderson e o livro, a obra é qual? O Mercantilismo. Por que eu estou enfatizando aí a fonte? Por quê? Porque a partir dessa informação, fica claro para você, ou deve ter ficado claro para você, que se trata de um período histórico do antigo regime do Estado Nacional Absolutista. Texto 2, As interferências da legislação e das práticas exclusivistas restringem a operação benéfica da lei natural na esfera das relações econômicas. Qual é a fonte? Adam Smith, a sua maior obra, A Riqueza das Nações. Adam Smith é a maior referência, ou a primeira referência em relação a quê? Ao liberalismo econômico. Dito isso, vamos ao enunciado. Entre os séculos XVI e XIX, diferentes concepções sobre as relações entre Estado e economia foram formuladas. Tais concepções associadas a cada um dos textos confrontam-se respectivamente na oposição entre as práticas de... Ou seja, qual o desafio dessa questão? Você vai ter que olhar de maneira respectiva aquilo que diz respeito ao mercantilismo, se está correta a primeira parte das alternativas, e aquilo que diz respeito ao liberalismo, a segunda parte da alternativa, e ainda percebendo se são opostas, se são contrárias. Aí vamos lá. Primeira alternativa, valorização do pacto colonial. Isso é uma característica mercantilista? Sim, para que a colônia só comercializasse com a metrópole. Aí está correta a primeira parte. A segunda, combate à livre iniciativa. Ora, se a política econômica é chamada de liberalismo, como é que eu vou combater a livre iniciativa? Por isso que a alternativa A está errada. A segunda parte dela está errada. A alternativa B, defesa dos monopólios régios. Está correta. É uma característica principal do mercantilismo. Por quê? Porque o mercantilismo, ele é a política econômica dos estados absolutistas. Então, defender os monopólios do rei está no seu cerne. A segunda parte, apoio à livre concorrência. Sim, é a principal, uma das principais características do liberalismo econômico. Por isso que a alternativa B é a alternativa correta. Vamos ver por que as outras estão erradas. Alternativa C, formação do sistema metropolitano. Está correta. Crítica à livre navegação. Está errado. O liberalismo, ele é a favor de quê? Que você tenha a liberdade de ir e vir, comprar e vender e navegar por onde lhe interessa. Beleza? Alternativa D, abandono da acumulação metalista. Está errado. Por quê? Dentro do mercantilismo, a riqueza de um país ou de um povo é determinada pelo acúmulo de metais preciosos. Beleza? Alternativa D, estímulo ao livre comércio. O estímulo ao livre comércio é uma característica do liberalismo, sim. Mas como a primeira parte está equivocada, então nós eliminamos a alternativa D de dado. A alternativa D, eliminação das tarifas alfandegárias. Você tem no mercantilismo uma eliminação de tarifas alfandegárias? Não, pelo contrário. Uma das suas características é qual? O protecionismo alfandegário. Então está errada já a alternativa por conta dessa primeira parte. A segunda parte, incentivo ao livre cambismo. A compra livre de moedas a quem interessar, de outros países, é sim incentivada. É uma característica liberal, mas como a primeira parte está equivocada, eliminamos então a alternativa E. E confirmando, a alternativa correta é a B. Beleza? Um abraço. Até a próxima.